O primeiro caminhão a gás da mineração brasileira começa a operar em Minas Gerais. Veja! A Gerdau começa a utilizar o primeiro caminhão movido a gás da mineração na história do Brasil, da marca Scania. O modelo vai trabalhar nas operações da produtora de aço na mina Várzea do Lopes, localizada em Itabirito, Minas Gerais. O primeiro caminhão movido a gás da história da mineração no Brasil, o modelo G410 6x4, foi entregue pela concessionária WLM Itaipu. O início da demonstração começou em dezembro e todos os motoristas que irão operar o equipamento vão passar por uma capacitação específica para transportar minério de ferro e estéreo. A Gerdau tem trabalhado em parceria com sua cadeia de fornecimento na construção de um futuro mais sustentável, a partir do desenvolvimento de produtos e soluções inovadoras. A dependência 100% ao diesel é impossível para melhorar o planeta. Para Scania, no Brasil, o caminho viável, o aqui e agora, devido ao potencial de redução de consumo de emissão de CO2 em comparação ao diesel, é a linha a gás natural veicular, o GNV, gás natural liquefeito, GNL e ou biometano. A Scania vem liderando a transição para um sistema de transporte mais sustentável. O caminhão a gás vem sendo um sucesso no modal rodoviário. Agora, a Scania inova com o mercado fora de estrada. Uma ação que também é inédita globalmente para a marca, uma vez que é da Gerdau, o primeiro caminhão movido a gás da história da mineração no Brasil e do mundo para a Scania. O caminhão a gás iniciou suas vendas em outubro de 2019. A partir de maio de 2020, começaram as entregas. Desde então, a Scania já vendeu 70 unidades para diferentes indústrias, desde cosméticos a alimentos. O G410 6x4 utiliza uma caçamba de 16 metros cúbicos para transferir o minério de ferro e estéreo franco para a Gerdau, na mina Várzea do Lopes. O abastecimento do gás natural veicular, de responsabilidade da Logás, será dentro da própria operação, numa estação compacta que está sendo construída pela produtora de aço. O tempo de duração do abastecimento é curto, cerca de 15 minutos, o que não compromete a disponibilidade do caminhão no trabalho diário que é intenso, já que ele vai rodar 24 horas por dia, 7 dias por semana. A expectativa é que haja uma autonomia de 10 metros cúbicos por hora, que nessa operação significa entre 250 e 300 quilômetros. Os inéditos caminhões pesados Scania movidos a GNV, GNL e ou biometano, tem motores ciclo-oto, o mesmo conceito dos automóveis, e são movidos 100% a qualquer mistura dos combustíveis. Legenda Adriana Zanotto